Derrubei, eu acho que não. Ah é? Ah, ele subiu aqui. Boa! Ele tá se levantando, ele tá se levantando, eu não tenho. Ele tá se levantando. Se levantou. Boa, o outro tá ali atrás, o outro tá atrás, o outro tá atrás. Último de pé. Você tem que sobreviver até os reforços chegarem. Ok. Ok.